Olha o castelo. Ah, bicho, velho, é grande. Ih, vai pegar nós não, mas vai nesse rosto. Oi, pessoal. Hoje nós viemos aqui fazer uma caminhada aqui em volta do castelo, aqui em Kong, e eu vou filmar para vocês aqui, para vocês verem o quão é lindo. O quão é lindo, maravilhoso. Espero que vocês gostem, ok? Beijo. Olha a água limpinha, que delícia, que lugar mais bonito. Nossa. Momento, momento, lanche. Momento, piquenique. Olha o comilão. Estava dormindo e já aguardou comendo. Olha. Purê, patê. Como é o nome desse? Patê. Patê de peito de frango com cenoura, que eu fiz. Só que não. Aí, pão francês e pão de forma. Opa, pão francês e pão de forma. E uma Coca-Cola e um negócio ali. E nós estamos aqui, fazendo piquenique na beira do lago. Olha. 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 Ui, que susto. Muito legal. Muito legal o lugar. Muito legal o lugar. Muito gostoso. Tinha um ganso ali, muito bonito. Mas voou. Olha isso. Olha essa árvore, gente. Some de vista, literalmente. Meu pai. É doido. E, não é fundo, hein? Que deve pegar peixe. Tá querendo? Tá querendo o doce? Não é nenhum. Deve ser, né? Nem eu. Deve ser, né? A Coca-Cola voltou a trabalhar. E... Belo. O heliporto, o quê? Nossa, mas é muito lindo, né? A vista daqui ainda é mais bonita. Ele perguntou, por que que eu não vi vocês entrando nessa bicicleta? Porque o bato lá parou pro heliporto. Né? Muito lindo. Olha o carro, olha o carro. O carro, olha o carro, pega o carro. Olha o carro, olha o carro. Pass. Fácil. 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 desse jeito acho tão bonita essa vista aqui nossa acho lindo isso aqui oi oi oi